A Emporio Casa Decor da empresária Tayonara Landinha Andrade Nogueira está completando dois anos de funcionamento e para comemorar realizou um coquetel e aproveitou para lançá-la coleção de Natal e Ano Novo que contou com a visita de centenas de amigos e clientes. A loja tem um showroom dedicado a mesa posta, decoração de ambientes, adereços, adornos e utilidades domésticas. Já são dois anos da Emporio Casa Decor, nós estamos muito felizes dessa comemoração e aproveitamos a data também para mostrar a nossa coleção de Natal, que está lindíssima, muitos artigos diferentes. Nós começamos a comprar os artigos em março e no decorrer do ano nós fomos comprando mais. Para você ter ideia, semana passada nós voltamos a São Paulo para pegar mais novidades, para pegar mais coisas diferentes para trazer para os clientes. E o legal de tudo é que a gente abrange a várias temáticas do Natal. A gente tem peças lúdicas, nós temos peças humanizadas, nós temos peças já voltadas para alguma coisa de consultório, a gente tem peças bem específicas. Vieram crianças natalinas, vieram ilhas de Natal, estação de esqui, muitos papais noéis, flores natalinas, tudo de árvore de Natal, piscas diferentes, muitas luzes, as luzes também vieram super diferentes. A gente tem decoração para jardim, decoração para casa, para tudo. O Natal aqui realmente está incrível, iluminado, diferenciado. Nós preparamos também a loja, nós não só colocamos artigos de Natal para ser vendidos, nós também decoramos a loja para receber, para ficar essa atmosfera natalina, aconchegante, que todo mundo gosta. Nós preparamos a loja também para receber nossos clientes e amigos. A gente continua com os artigos que a gente tem, decoração, mesa posta, nós temos alguns móveis também. E o legal é que a gente colocou na exposição, a decoração, continua os artigos decorativos e a gente colocou alguma peça de Natal. Então, você não precisa desfazer da sua decoração, você vai agregar algo a mais e deixar ela bem no clima de Natal. Isso a loja também propicia, né? Nós montamos os ambientes decorados para Natal, mas continuando com as peças decorativas normais que tem, né? Nós estamos com uma promoção também imperdível. O ano passado, para celebrar o primeiro ano da Empório, nós montamos uma mesa posta e sorteamos a mesa inteirinha. Esse ano, para mostrar o nosso agradecimento para os clientes, para as pessoas que nos prestigiam aqui, a gente está lançando a promoção que a partir das compras feitas hoje, até o dia 23 de dezembro, nós vamos sortear mil reais no que quiser aqui na loja. Quem for o grande sortudo da vez vai poder vir aqui e pegar o que quiser, mil reais de compras aqui. É uma forma também da gente agradecer e retribuir a todos que nos prestigiam, né? Por esses dois anos de sucesso e de honra mesmo que Deus tem nos honrado bastante nesses dois anos. Música 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 Música